O seguinte, ó, ontem eu estive em Chapecó, num evento promovido pelo Diário Catarinense, em parceria com a OAB e a Fê Comércio, tratando do Estatuto da Criança e do Adolescente. O fato é que, conversando com a presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, a advogada Rete Popelier, figura super querida, esclarecida, e também com a delegada lá em Chapecó, a delegada Andréa dos Santos Tornelles, a gente vê que nós ficamos aí discutindo muito mais a consequência do que as causas, né? E quando a gente trata apenas das consequências, é enxugar gelo mesmo. E a dificuldade é tremenda. A delegada lá em Chapecó me disse que tem dois policiais na delegacia dela. Dois policiais. E a delegacia dela cuida só de pepino, né? Criança, adolescente, mulher, vítima de violência e idoso. Ou seja, são situações, né? São quatro perfis de extrema vulnerabilidade. E aí você tem dois policiais. Aí, de repente, tem uma apreensão de adolescente, não tem pra onde encaminhar, tem que colocar em liberdade de novo, e aí você cria essa cultura da impunidade. É verdade.